Olha isso! Um castelo com uma cachoeira na frente. Que coisa bonita num dia de calor em Barcelona. Começamos a visita ao Palau Nacional pelo próprio palácio, né, museu, e terminamos pela parte da frente, né, deixamos pra tirar as fotos no final da visita. É, continuando aqui a vista, lá embaixo, vai ter que chegar mais pra lá pra mostrar. Nós temos a fonte mágica, que vai aparecer daqui a pouco aí na tela. As quatro colunas, que eu não sei o que significam. Né, mais uma queda d'água grande aqui, conjunto de piscinas bem interessante, né, feito aqui nesse palácio, que eu, na verdade, não sei qual é a história desse palácio. Tá bom?